Boa tarde, hoje é 19 de junho, aniversário de duas amigas, Kátia e Thalia Ferreira. A mensagem do dia de hoje foi essa, não adulterarás. É a mensagem de hoje, não quer dizer que é diferente, não quer dizer que é porque caiu bem no aniversário dela. Mas é uma meditação para nossas vidas. Não adulterarás. Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 4. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. O adultério não é mais crime nas leis brasileiras. Está se tornando cada vez mais comum e até incentivado. O sexo antes do casamento e fora do casamento está cada vez mais na moda. A castidade e a pureza parecem coisas estranhas para a nossa geração. Mas isso não anula o mandamento divino. O adultério tem um preço muito alto. Há muitos casamentos desfeitos. Há muitos lares destruídos. Há muitas lágrimas vertidas e muito sangue derramado por causa do adultério. Há muitos filhos magoados por causa do adultério. A Bíblia diz que só aquele que quer se destruir comete tal coisa. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O adultério não compensa. O mandamento divino, portanto, não visa nos escravizar, mas nos libertar. A Bíblia diz que feliz é o puro de coração. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus nos deu o seu espírito para nos capacitar a viver uma vida de santidade e pureza. Consagre seu corpo, sua mente e sua vida ao Senhor. Do livro Hernandes Dias Lopes, Gota de Esperança para a Alma. Amém? Está chegando o São João, né? Uns fogos, né? Só Jesus para cuidar de nós. Agora eu vou ler para vocês o livro. Como controlar e vencer a ansiedade. Em outro extremo, tais indivíduos precisarão também estar atentos para não se tornarem verdadeiros viciados em adrenalina, fazendo tudo de forma acelerada e agitada, assumindo ansiedade com modo de vida e buscando sempre resultados instantâneos de tudo e de todos. Pessoas que possuem essas características geralmente têm um grande potencial de realização, o que em si é muito positivo. No entanto, é comum perceber que tais indivíduos, em muitos casos, acabam se perdendo em algum ponto de seu processo, não conseguindo se focar nem administrar bem essa torrente de energia interior e, por isso, se tornam reféns de processos sórdidos de desequilíbrio da ansiedade. Tais corações precisarão interpretar o próprio processo com muito respeito e paciência, para conseguir devidamente ordenar aquilo que está desajustado em seu interior. Nesses casos, aquilo que estimula a ansiedade também precisará ser moderado, a fim de que a pessoa em questão possa se direcionar com mais equilíbrio, sem ser arrastada por uma corrente de agitação e impulsividade. Amém? É ótimo esse livro. Tem me ajudado muito. Como controlar e vencer a ansiedade. Eu dedico para todos que estão ansiosos. Tchau. Eu desejo feliz aniversário para Thalia, Kátia, que elas completam mais um ano de vida hoje. Vou cantar uma música para elas. Amigas, faz anos, porque Deus assim quis. Todos nós desejamos que vocês sejam felizes. Que Deus te dê muita saúde e paz. E os santos digam amém. Parabéns pelo seu aniversário. E eu dedico a vocês o versículo número 6, 24 a 26 e salmos 90 a 12. Amém? Tchau. Que Deus abençoe. Agora eu lembrei de uma poesia. Não apresento que posso expressar o quanto vocês são especiais e importantes na minha vida. Boa tarde. Tchau. Se inscreva no meu canal. Tchau. 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 Tchau.